A gente vai continuar a fazer a campanha, para que a gente tenha um município de Tietê hoje, e a gente vai ter uma abertura para a conferência dela. Portanto, a gente vai ter o sentido de amor ao voto de Deus, o reconhecimento do voto de Deus para a Câmara de Siroto, mas a gente vai ter uma abertura para a conferência dela. Permite-me a gente, e a gente vai ter uma abertura para a gente. Camarada, coordenador, vice-coordenador, conselheiro de Sira, profissionais, saúde e militantes, frato de Ninhão, vai ao carregato rato da Câmara de Siroto, ao sentido de responsabilidade e da cléia entre os dedos. Minha fraternidade, minha lara, e em particular a você, Câmara de Siroto, e minha função é uma profissional de saúde, por um lado, e por outro lado, vou te dizer, nós somos quadros e militantes, frato de Ninhão. Antes de ato bator e a súbita de mim, ao acarregato até tembe a camarada de Sira, até qualquer organização, neve de, minha amerte, com vontade própria, em minha e-mail, Câmara de Siroto. A vontade da minha reflete da organização toma que nem minha visão ou nem minha missão do futuro que mora neste dia e visão e da lei profissionais de saúde em mim atua e orientação política do Partido Fraternino para a torrada da hora Claro que a missão ainda é importante ter tê-los por um lado missão política mas por outro lado missão ainda profissional e saúde em mim não é só Itabó de Sira só camarada Sira de Macabella Hala nem presidente do Partido nem secretário-geral do Partido nem Sira de Labella Hala e ainda vou dizer nem o fato só camarada Sira de Macabella Hala com o reconhecimento o bote da lei naquela organização PSMF em 2009 2009 em 2023 lá o tempo e tempo permite permite para a torrada ser a volta que ela afirma e minha para a torrada e minha missão de própria missão política a partir do linha por um lado e missão profissional saúde em mim por outro lado e que Itabó de Sira até me represento até me caermente e até me consolida a organização que a gente foi de Bela Haga mais e o homem e a conferência é ali mas a tudo está na lei de camarada Sira Foto Nenha vontade para que a gente tinha que lutar e a pura tinha que lutar PSMF e a Timor Neste e a Nantoma se qualquer organização ainda rirou vontade de ir Nenha é marceliana a tur e a visão ou missão ainda o fundamento político a partir do linha também é necessário precisa até deve mancar cada organização ainda sempre ralo em renovação constante renovação do ir de tempo do ir estatuto devemos que a camarada se redefine para onde melhamente ou que essa organização ainda atua a tua mãe conferência de hoje devemos ali por camarada Sira outro profissionais saúde e militantes para a camarada Sira outro expressa em minha vontade e menina cara atua a renovação do PSMF conferência de ali for sinal positivo para atua a catorade pode consolidar PSMF power mas qualquer organização neve lei lá se estrutura em si estrutura a avanço ou recuo ou radiação de inimigo elemento fundamental ser o que é elemento humano é uma capacidade é uma vontade psicológica e devemos a flor de ter para dinamizar a estrutura e dinamizar estrutura de para que seja ligado para tarefas ou missão de PMK para ser uma organização ter de ali são três fatores importantes estrutural boate fatores humanos boate ser o que liberta são e comissão com tarefas de PMK amra de desempenho e organização interna no cabelo al for que ele está e o fiar é que tem que tem o Luiz foi de vice será foi estrutura da lo organização PSMF de toma e oi significa que a camarada seria avanço boate estruturalmente e oi é então conferência da lei para aturir liderança fogo a renovação da liderança significa também significa que a camarada seria a sair e resumo portanto da própria experiência durante a tc mf lau toma e conferência de oi resumo da própria experiência significa avanços e recursos dia co at e desafios de mesmo que seja oi para a camarada ser tenta ultrapassar isso e não é resenha ou resumo para a experiência de oi do mesmo camarada ser reta durante o período interno e lá ou o total maior tanto conferência é prato de fil de trans e prato de fil linhas gerais de orientação política e ao mesmo tempo fosse saída uma camarada ser outro da organização e dali a favor do povo que mora esse povo mora em mim camarada ser profissionais saúde militantes fraternidades ou profissionais militares fraternidades e é muito importante para o tempo de agar de bau é saída baca saúde precisa para que seja para servir para povo tu é princípio para que saída pode cacara para saúde para o povo de mora dia vai ir a con c e quando vai dan e está cumprindo as palavras de orneira e veja que ele é muito ofre de desenvolve setor saúde línia línia e tem estrutura estrutura PSMF línia que é mas bem missão importante ter de missão para o todo é que a relação entre militares jovens jovens de profissionais de saúde é normal mas eu desejo ter mesmo acabará dizer uma vez que quando a estrutura mesmo que a estrutura PSMF línia está ou a estrutura do Estado línia o barro línia então vocês já são militantes do partido mas bem quando a procura mecânica são profissionais de saúde então eu vou por eu vou por política ser eu não quero agradecer eu agradecer que tem lá tem que que eu saí dameka imbi sura buat imbi imbi se o 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 Obrigado. 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 aconselha a fara moras ática e tem a sociedade que morreste, ninguém sempre mora e até empurra em seu país. Moras ser balas é até moras reinar em ninguém. E que falo é que parece que falo é que é um combate puro. Mas é verdade, é que tem que estar dentro do hospital. São medidas preventivas para quem está tivéssemos para quem está tivéssemos para quem mora na cidade. É preciso levar a INDEP e ser devido. Vai ir ao Ministério da Defesa, ou, desculpa, o Ministério da Saúde da Saúde em Perasa. E estão tentas díaz por nós. Vamos nadar. E aqui é tudo. Não apenas fazem michael ou nas portugueses. Então eu Canadian. Estou em weitere tentativas. Essa é justamente você precisará a poser do Estado sistema. Achso questão disso aí, não há que deixar o direito de abençalar mas para a política para sintetizar para o programa para o governo para o programa para o que vai passar lá durante o ano de semana. Ainda não, eu quero ser uma campanha. Eu quero ser uma campanha para o PSM, que cumprir e consolidar a vida. Eu quero ser uma campanha para o povo. Agora eu quero ser uma campanha para o Brasil. Desafios nesse embarque devem ser o setor de saúde, mas bem importante devem ser a vontade da fronte linha da ideia mais do que a gente pede para a filha foi de banca e coca e atribui. Desafios para, com certeza, Desafios nesse embarque devem ser a vontade da fronte linha, para a carreira, para a melhoria, sistema de saúde e interesse para o serviço e o bom. Lá os de saúde devem ser a área e o setor de saúde, educação, agricultura, infraestrutura, para o outro terceiro lugar. Há muito, e o sistema ainda mais e mais, e o sistema único e integrado, para também o desenvolvimento que vai ter no povo, vai ter na área. É uma palavra, a carreira da fronte linha tem que ir lá. E se irá atingir, viu? Lá os de uma fronte linha vai ser a boca para a fronte linha de liderança. Porque a liderança não sai fundo. Se vai vir a liderança ainda bem forte, o partido franco linha sai forte do país. Se a liderança ainda franco, o partido não sai franco. Omo, é a realidade da fronte linha. Opa, quando o povoуем, vai ter na área e o que vai ter na área de liderança, o que vai ser a peceria do mundo, o que vai ter na área de liderança? Onde o povo temor a liga? É uma bonita linhaảoante. É uma bonita linha franco. É uma bonita linha. É uma bonita linha do mundo. É uma bonita linha do mundo que muda para a fronte linha do mundo que ele tem mara. é o 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